Na porta do tempo Quando a desculpeiro assim foi falando Amigo, dá-me uma esmola, pelo amor de Deus Os amores de Deus, bem-vindos E naquela hora o apóstolo Pedro se contareceu E assim falou, eu não tenho prata, eu não tenho ouro Mas o que eu tenho agora eu te dou Levantariam em nome de Jesus E naquela hora o coxo levantou Quando aquele coxo se revoltou De alegria ele saiu saltando Com grande prazer e contentamento Encomper o tempo a Deus glorificando Com grande prazer e contentamento Encomper o tempo a Deus glorificando Quando aquele coxo se levantou De alegria ele saiu saltando Com grande prazer e contentamento Encomper o tempo a Deus glorificando Com grande prazer e contentamento Encomper o tempo a Deus glorificando Com grande prazer e contentamento Com grande prazer e contentamento